E fala galera, olha, Tymara, tudo bem com vocês? E galera, é o seguinte, hoje nós vamos estar criando a inteligência artificial de insetos, beleza? Uma inteligência artificial aleatória, significa que o nosso inseto vai estar andando livremente pelo nosso cenário, mas isso vai depender das configurações de vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou entrar no modo jogo aqui, que vocês estão visualizando. Vocês podem ver aqui, nós temos cinco borboletas, um espilar ali, uma caixa azul e uma esfera. O que vai acontecer é que essa borboleta vai estar desviando de cada obstáculo que tiver aqui, certo? Como vocês podem ver, ela não vai fazer a colisão dos obstáculos. Como vocês podem ver, ó. Eu vou alternar o modo câmera aqui. Eu coloquei essa setinha branca só para estar visualizando, beleza? Então vamos lá, eu vou alternar aqui na segunda leia. Beleza, eu vou adicionar um cubo aqui, esse cubo aqui vai estar representando a nossa borboleta, certo? Então vamos adicionar um movimento na nossa borboleta, movimento simples, tipo mocha, movimento, na localização, y. Olha só, tá rápido demais, diminui o valor, beleza, é aquele que tá boa essa velocidade aqui. Certo, feito isso, vamos adicionar um índice vazio, opa, deixa eu adicionar esse outro índice aqui, esse aqui já tá pré-configurado do jeito que eu quero. Coloca bem na frente da borboleta ali, e vamos estar fazendo a rotação desse índice no eixo Z a 45 graus. Vai ficar mais ou menos assim, certo? Com a setinha X para cá, para o lado e para o outro. Representando o lado direito e o lado esquerdo, beleza? Então vamos adicionar dois radares aqui, ó. Então vamos renomear aqui, do lado direito, que ele vai fazer a rotação do lado direito, e o lado esquerdo. Deixa eu explicar logo essa parte aqui pra vocês. Antes, deixa eu adicionar dois controles aqui, do tipo under. Tá ligando eles aqui. Adicionar um ângulo aqui de 5, por a distância, o valor aqui de 1.000. De 5 também, e a distância de 1.000. E aqui, galera, marca aqui, ó, eu ia esquecendo, o axis aqui, marca mais X, que é o lado direito lá. E aqui é mais Y, que é o lado esquerdo, beleza? Eu vou estar explicando agora essa parte aqui. O ângulo, ele serve pra fazer o seguinte, escalonar a borda do nosso radar. Entra aqui no modo game, marca a caixinha aqui de visualização, apertar a letra P aqui, ó. Vou colocar o mouse aqui. Como vocês podem ver, esse aqui é o radar, ó. dos emptying virou radar no modo game. Certo. O ângulo, ele serve pra fazer um escalonamento na borda do radar, no final do radar, beleza? A distância serve para escalonar nos eixos X e Y para a frente. Apenas para a frente, beleza? Vou colocar aqui o valor normal. Acredito que esse aqui já está... Acredito que você já tem entendido aqui. Selecionar a nossa borboleta. Deixa eu minimizar isso aqui, né? Vou adicionar dois atuadores de movimento e outro de movimento com o renome a letra D e a letra E represento na esquerda. Vou adicionar agora aqui. Segura a nossa setinha, o nosso empty lá, ó. Nossa flechinha. E em seguida, shift e segura a borboleta. Agora aperta a letra contra, o P e para em T. Para onde a nossa borboleta for, o nosso radar também irá atrás, beleza? Então agora para onde a borboleta for, o radar também vai. Certo. Segura de novo o empty mais a borboleta e vamos estar ligando a letra A. A daqui da letra D e a letra E no motion, movimento, letra E e letra D, certo? E vamos estar adicionando os movimentos que vai ser para a direita e para a esquerda, beleza? Então vamos lá. Do eixo Z, ele vai rotacionar para a direita e vai rotacionar o valor negativo para a esquerda. Eu acho que esse valor aqui está bom. Certo. Agora vamos adicionar um P lá ali, um encaixe e ver o que é que vai acontecer. O que vocês acham? Se eu apertar a letra P, ele vai passar direto e ignorar porque tem que estar marcada a opção aqui, atua. Então marque essa caixinha aqui, atua. Como vocês já podem ver, ele já está desviando dos obstáculos, beleza? Uma parte importante aqui, galera, se eu explicar logo aqui, se ela não mexe, X aqui, apertar a letra P, ele vai estar ignorando porque o que vai acontecer que está colidindo ao mesmo tempo. Os dois eixos lá, o X e Y, está colidindo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que ignore o nosso pilar. Então, para estar agitando isso, seleciona o nosso radar e aumenta a distância e lá, beleza? Vamos ver agora. Você já pode ver. E ele está ignorando por causa da velocidade. A velocidade está bem aumentada. Deixa eu colocar aqui o valor 2. aqui na letra D, né? Opa, é em movimento aqui que ele está diminuir a velocidade da nossa borboleta. Você pode estar diminuindo a velocidade do inseto aí ou está modificando os radars lá, beleza? Essa parte é sempre importante, galera. deixar um com a distância com valor mais do que a outra, certo? Eu recomendo fazer isso. Um vai ficar com a distância mínima e o outro com a distância maior, certo? E agora vamos estar fazendo para ele fazer a rotação para cima e para baixo, beleza? Então, seleciono o ente aí, shift D vamos estar rotacionando esse ente R mais com o valor de 90 graus vai ficar mais ou menos assim se você apertar a letra P ele vai não vai subir agora não ele apenas vai para o lado e para o outro então aqui desmarca essa opção aqui de Ander marca x e x aqui beleza? esses aqui e a classe aqui segura o novo a nova setinha que nós acabou de criar adiciona um de Ander e outro de Ander de novo agora segurando a nossa boa boleta lá vamos adicionar mais dois movimento deixa eu renomear logo aqui não confundir não confundir para cima vai representar a letra C e para baixo a letra B certo? então vamos renomear aqui também letra cima quer dizer letra C e B aqui no caso vai ser num eixo X rotacionando aqui então vamos colocar aqui definir um o valor x aqui o valor positivo e um valor negativo e agora vocês vão fazer a ligação lá igual a nossa fez com o outro segura o Ent segura shift na bolboleta e vamos ligar a letra C na letra C e a letra B na letra B agora vamos tá fazendo a visualização aqui para vocês ver você pode ver ele já tá desviando dos obstáculos deixa eu colocar aqui primeiro você pode ver só deixa eu desmarcar aqui opção física para vocês visualizarem bem melhor então galera é isso aí vocês podem estar duplicando também ali shift d e adicionando vários se vocês quiser beleza então é isso galera lembrando que tá sempre marcado o objeto qual opção ator vocês podem entrar no modo de edição e fazer a edição se vocês quiser do objeto beleza então é isso espero que vocês tenham gostado aí espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e falou e até o próximo vídeo se Deus quiser e fui o sétimo o oitavo é Gachou o nono é Morbidelli o décimo é Hackney são os dez primeiros o Senna virou um 28 e 3 virou um 28 e 3 o Senna completando a volta de número 65 virou muito alto aí o Senna Patrice já passou um 21 e 9 a diferença cai para pouco mais de 20 segundos olha como ele briga com o carro repare como ele não está poupando como fazia em Phoenix que sobrava pista ele está usando a pista toda ele está andando tudo que tem direito tudo que ele pode é que a situação não é das mais simples não os pneus estão realmente comprometidos no carro de Senna ele vai ali nas três curvas do misto vem vem mas que sobrava isso vai lá vem ridículo